Ah, naquele piquê, e aí DJ Suel, picoré do Norte né puto, cada lançamento, bum É uma explosão que não tem jeito, então manda parela as putão Joga, 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 joga o de treme, joga o de treme, vai A lorinha branquinha, a bunda vem tremendo A pretinha moreninha, a bunda vem tremendo A magrinha bonitinha, a bunda vem tremendo Magia gordinha, magia gordinha A pegou a telegeria, vem pra cá, vem pra cá Tremi, 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 tremi Tremi, 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 tremi Oi,... Vamos começar, vamos começar, ôi! Oi.... Oi... Joga, 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 joga... Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga... Joga Böyle Oi, joga雲 ensino! Vai, joga雲 ensino! Oi, joga雲 ensino! Vai! 150 é o BPM Joga A lorinha branquinha, a bunda vem tremendo A pretinha moreninha, a bunda vem tremendo A magrinha bonitinha, a bunda vem tremendo Mas e a gordinha, mas e a gordinha Pego a telegela e vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Treme, 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 treme Tchê tem 50 é o PPM 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 Treme, 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 treme情 Tchê tem 50 é o PPM Tchê tem 50 é o PPM Vamo começar, vamo começar, hein Tchê tem 50 é o PPM CANAY